A ADVIRP recebeu o primeiro fórum sobre pessoa com deficiência. Vários palestrantes e o Conselho Estadual falaram sobre a participação de pessoas com deficiência em discussões que muitas vezes ficam distantes desta oportunidade. Esse é um momento significativo para que dessa nossa reunião saiam propostas concretas. Nosso maior objetivo é esse, é nos aproximarmos dos conselhos municipais, nos aproximarmos dos municípios e ampliar essa participação cidadã dentro do Conselho Estadual.